Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabiano Perrone e você está no Prosa Teológica. Lembrando que o propósito deste canal é sempre nós estamos falando de algum livro e fazendo aplicação. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo para, na verdade, falar de alguns livros. Alguns livros que eu adquirei recentemente de uma editora que estava fora do mercado há algum tempo e ela está voltando. Ela tem alguns livros para venda. Alguns livros vão ser republicados. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um que em breve estará sendo relançado aí no comércio, no mercado. E alguns livros novos, alguma nova edição nova, uma nova publicação de algo que ainda não tinha. E eu estou falando da editora Academia Cristã. E então eu gostaria de mostrar para vocês esses livros que eu adquiri e de algum teólogo que eu possa compartilhar com vocês acerca desses autores, ok? Então vamos lá? Então vamos lá, galera. Eu vou falar agora para vocês aqui, então, os livros que eu adquiri da editora. Peguei algum livro ou outro do mesmo autor, porém de uma outra editora. Talvez possa relacionar aí algum título que você já tenha visto ou que você até mesmo tenha. E também peguei um livro que eu já tinha, porém é um livro da editora que é um livro que eu vi que foi muito vendido. Então o primeiro livro que eu gostaria de pegar para vocês é esse livro aqui, ó. O Filósofo e a Teologia. Confesso que não conheço o autor, porém chamou minha atenção. E o foco e o propósito deste livro é falar sobre fé e razão. É uma coisa que, não podemos dizer, um paradoxo que foi muito mais distante há um tempo atrás, anos atrás. Hoje é uma proximidade maior. Hoje podemos dizer que há cientistas cristãos, podemos dizer que há filósofos cristãos que já tinha lá no passado, mas que hoje nós percebemos que há pessoas que são formadas, o próprio William Rayne Craig é formado, tem seu doutorado em filosofia, e então é um grande defensor aí, um grande apologeta, certo? O outro autor que eu gostaria de falar para vocês, o livro que eu adquiri, foi esse aqui, ó. Estudos do Novo Testamento, de Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias já é um pouco mais conhecido. Joaquim Jeremias é um grande estudioso, e os seus livros são muito fundamentados à questão do Novo Testamento. Então, é um autor que muitas pessoas gostam, muitas pessoas validam os seus escritos, as suas instruções, as suas explanações do texto sagrado, ali a partir do Novo Testamento. Um outro livro dele, porém que eu já tinha, mas que também vai ser relançado aí pela editora, é esse livro, Jerusalém nos Tempos de Jesus. Muito interessante esse livro, que ele vai mostrar bem essa questão prática, vivencial, social, do povo do período do seu tempo. Então, deixo a dica para vocês aí, Joaquim Jeremias, ele tem uma teologia do Novo Testamento, pela editora Ragnos. Ele tem um livro, não me recordo agora, da outra editora, seu nome é pela Paulus, que é sobre as parábolas. Então, é muito bom, indico para vocês. O livro que eu gostaria de falar para vocês que eu tenho, que é esse livro, A Ressurreição do Filho de Deus, de N.T. Wright. Esse livro, se eu não me engano, acho que acabou, ou está para acabar, porém é um livro que vai ser relançado. A M.T. Wright, ele tem sido lançado em outros livros, por outras editoras, mas é um livro que é muito interessante. É um grande estudioso, A M.T. Wright é um grande estudioso do Novo Testamento, é um grande expositor do Novo Testamento, é um autor que vale a pena, nós temos as nossas reflexões, né? Vale a pena adquirir o livro dele, vale a pena ler o livro de M.T. Wright, entre esse e tantos outros. Então, deixo aí a minha dica e a minha sugestão para vocês. Um outro autor que vai ser lançado, parece que eu vi agora a postagem, lembrando que eu vou deixar na descrição abaixo o contato do nosso irmão, ele chama André, vou deixar o contato dele na descrição, você que tiver interesse, ali, o número que eu vou deixar do WhatsApp dele, você pode fazer contato diretamente com ele. É um livro que vai ser lançado, que fazia um tempo que já não tinha mais, às vezes nós podemos encontrar aí em Sebo, pessoas vendendo pela internet, né? E esse livro é esse livro aqui, ó, O Deus Crucificado, de Jurg Multmann. Então, esse livro do Multmann é um livro que vai ser lançado, tem outros que a própria editora também tem, e um livro que eu quero relacionar, que talvez seja um pouco até mais conhecido, é esse livro que é A Teologia da Esperança, né? Que é pela Loyola. Para vocês entenderem sobre Jurg Multmann, Multmann, ele é um alemão, ele foi soldado no período da Segunda Guerra Mundial, e ele foi preso, ele foi preso pelos inimigos, e ele ficava na sua cela ali, ele olhava para a janela, e ele imaginava que em qualquer momento ele ia ser morto, que o seu momento estava próximo. E quando ele estava ali já sendo um cristão, ele olhava pela janela e começou a fazer a sua reflexão sobre a questão da eternidade. E ele entende-se, então, que o primeiro ponto da teologia sistemática que tem que ser analisado, estudado, é a questão da escatologia. E, consequentemente, ele vai escrever livros sobre a questão de Cristo, da obra de Cristo, que se remete à eternidade. Cristo veio para nos resgatar, para nos salvar, para termos uma eternidade com ele. Então, deixe a sugestão para você aí de Jurg Multmann, né? Vale a pena nós lermos, estudarmos Multmann. Um outro autor que eu quero falar para vocês e mostrar para vocês, também que foi adquirido, é esse comentário aqui, ó, Bíblico São Jerônimo, do Antigo Testamento, e um desses autores é o René de Brown. O René de Brown é um católico, e ele tem sido uma pessoa também de grande autoridade na questão do Novo Testamento. Inclusive, na editora vai ser lançado o comentário do livro de João, vai ser dois volumes que vai ser lançado. Ainda esse ano vai ser lançado esses títulos. Talvez você, olhando para essa capa, talvez você conheça esse livro de introdução do Novo Testamento, o René de Brown. Então, é uma autoridade que nós temos aí, pela editora Vida Nova, tem um comentário também, algum livro sobre a questão do Antigo Testamento dele. Então, ele é um grande e estudioso das Escrituras Sagradas. Lembrando que, quando nós pegamos aí alguns autores, quando partimos para o lado teológico, a questão dos estudos, então, existem vários autores aí que são católicos, que estão dentro da cristandade, que são grandes estudiosos e grandes expositores. O René de Brown é um desses grandes estudiosos. Um outro livro que eu quero também indicar para vocês que eu adquiri, foi esse livro aqui, Senhor Jesus Cristo. O subtítulo é Devoção a Jesus no Cristianismo Primitivo. Então, ele vai mostrar toda a devoção que dentro do cristianismo ocorreu em relação ao Senhor Jesus. Não peguei para ler nenhum livro desses, é bem recente. Esse livro é um livro que eu acho muito interessante, que tem um propósito específico, para mostrar como que Jesus foi adorado dentro da igreja ali nesse período primitivo. E, por último, não menos importante, esse dicionário, a Teologia do Novo Testamento, de Udo Schlein, que é um autor, ele é professor de Novo Testamento, na Martin Luther, lá em Wittenberg. Então, é um autor alemão, que vai, então, estar para trazer toda essa informação baseada no Novo Testamento. E qual a diferença de Teologia Sistemática e Teologia do Antigo e do Novo Testamento? Sistemática vai ser bem mais dentro de cadeias temáticas, obviamente, como já disse, e a Teologia do Antigo e Novo Testamento, ela vai trabalhar mais em cima de conceitos, definições, expressões, que estão realmente explícitos dentro do Antigo e a do Novo e explícitos dentro do Novo Testamento. Então, ela vai ser muito mais fundante, muito mais fundamental, muito mais expressiva dentro das teologias aí, dentro do Antigo e dentro do Novo Testamento. Então, esses são os livros que eu gostaria de deixar aí como indicação para vocês. E muitos outros livros vão ser lançados, vão ser relançados. E a Editora Academia Cristã tem vários títulos que são muito bons, são alguns viés de alguns textos, de algumas publicações, que é muito própria, especificamente dentro daquele assunto. São títulos, às vezes, assuntos que nós não encontramos em várias editoras, mas que a Editora Academia Cristã tem essa proposta de trazer essas publicações aí. Então, como eu já disse, eu vou deixar na indicação aí para vocês do canal, na descrição, ali o contato do nosso irmão André, que é o responsável pela editora. Então, vocês podem estar ali fazendo o contato, eu vejo ele postando, às vezes, algumas promoções. Faça contato com ele e aproveite. Tá ok? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, acione ali o sininho para que todas as vezes lançamos um vídeo novo, postarmos um vídeo novo, você possa estar, então, sendo notificado e ouvindo, vendo esses vídeos, né? Porque esses vídeos, como eu já disse, são vídeos que a nossa ideia, a nossa proposta é estarmos falando sobre livros que nós lemos, livros que nos trouxe ensinamento e qual aplicação que podemos fazer para ele. Tá ok? E aproveite, adquira bons livros, adquira bons materiais, que estudar é uma coisa que faz muito bem para nós, amplia os nossos horizontes, os nossos conceitos, o nosso entendimento, nos traça, temos uma fé muito mais bíblica, uma fé muito mais centrada nas Escrituras Sagradas, de uma maneira que possamos servir ao nosso Deus, de uma forma bíblica. Ok? Então, esse é esse vídeo que eu gostaria de deixar para vocês, essas indicações. E até o próximo vídeo. Até mais.